E eu canto, eu canto, eu canto a Babilon cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lotando hospitais, aumentando funerais E eu canto, eu canto, eu canto a Babilon cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lotando hospitais, aumentando funerais Elevo meu espírito através de música Explosão de sentimentos, alegria e lágrimas Expondo um pensamento, cultura manifestada Letras que formam palavras e melodias que são cantadas Inspiradas no dia a dia, na madruga ou na matina O sol que aquece na lua, que ilumina o mar No vento que só pra o cair das folhas do refrescar E eu canto, eu canto, eu canto a Babilon cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lutando hospitais, aumentando funerais Eu canto, eu canto, eu canto a Babilon cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lutando hospitais, aumentando funerais E, pelo menos, é essa emасибо Eu sou deлект do tempo Eu sou de Eu sou de Um Que Eu sou de E eu canto, eu canto, eu canto a Babilão cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lotando hospitais, aumentando funerais E eu canto, eu canto, eu canto a Babilão cada vez mais cai Essa é a maneira de amenizar o mal que ela me faz De tempos atrás, desde os meus ancestrais Lotando hospitais, aumentando funerais E eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Sem música não dá, não dá Sem música não dá, não dá, não dá O que precisamos é de música, pra transmitir nossa energia E o que eu preciso é sempre estar, dentro de alguma melodia Junto com os meus manos de manas dançar, envolvidos nessa batida Detrás que servem pra conscientizar E que nos trazem alegria Se canto é tão sincero, nem anotem no caderno do coração A mente da mente até a boca e bela Os sábios pronunciam que do coração tá cheio E descarrego numa leque e saixando Compartilhando informação, ensinando e aprendendo Se mobilizando em grupo e deixando o ego bem pequeno Sabendo que cada ação tem uma reação Vida na música escolha e não uma competição Sintoniza, na trilha que harmoniza Que o coração vibra Conexão, eternizando a canção Sintoniza, na trilha que harmoniza Que o coração vibra Toma ouvir um pouco ao pouco do salão O que precisamos é de música Pra transmitir nossa energia E o que eu preciso é sempre estar Dentro de alguma melodia Junto com os meus manos de manas dançar Envolvidos nessa batida Detrás que servem pra conscientizar E que nos trazem alegria Se canto é tão sincero, nem anotem no caderno do coração A mente da mente até a boca e bela Os lábios pronunciam que o coração tá cheio E descarrego numa leque e saixando Compartilhando informação, ensinando e aprendendo Se mobilizando em grupo e deixando o ego bem pequeno Sabendo que cada ação tem uma reação Vida na música escolha e não uma competição Sintoniza, na trilha que harmoniza Que o coração vibra Conexão, eternizando a canção Sintoniza, na trilha que harmoniza Que o coração vibra Então vamos ouvir um pouco ou outro salão